Gente, gente, eu consegui chegar a mil blocos, mil blocos, no filme Patrícia. Gente, eu consegui chegar a mil blocos, no filme Patrícia. Aqui, mil blocos. Não acredito. Você está se perguntando, como que você conseguiu tudo isso? Eu ainda estou fazendo o EpiFloro de Mickey Mouse. Isso é turma. Que só tem ele, na verdade. É uma participação de uma colinha.